E hoje eu quero trazer uma oportunidade muito bacana pra vocês, que é a abertura do novo edital do Inmetro, que tá ofertando 800 vagas e remuneração que ultrapassa os 8 mil reais. Quer saber absolutamente tudo sobre esse novo edital? Então vem comigo! Ah, e só um detalhe, se realmente você deseja ser aprovado em qualquer concurso público, eu vou pedir pra você me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas pra você que quer ser aprovado em concurso público. Pra você poder me seguir no Instagram, também é muito simples, link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários, vale muito a pena você me seguir. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo, matéria fresquinha que saiu lá no site do Folha Dirigida, cujo tema é o seguinte, concurso Inmetro tem edital publicado com mais de 800 vagas. Lembrando que essas vagas são vagas imediatas, mais cadastro reserva. E a gente vai passar pelos principais pontos pra que você possa se manter muito mais informado e começar a estudar o quanto antes pra esse concurso, ok? Lembrando que as inscrições, elas se iniciaram dia 5 de dezembro e vão até o dia 8 de janeiro de 2024. São 100 vagas imediatas, mais 760 de formação de cadastro de reserva e os ganhos iniciais ultrapassam os R$ 8.700. Lembrando que a marcação das provas objetivas são pra algumas cidades específicas. Quais são essas cidades? Vamos lá. Goiânia, Goiás, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia e Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro, tá bom? Então, a aplicação das provas serão apenas para essas cidades que eu acabei de mencionar nesse vídeo. Lembrando também que as provas objetivas serão no dia 16 de abril de 2024, mas nós teremos retificação digital porque o dia 16 de abril cai numa terça-feira e nós não temos provas nas terças-feiras, tá bom? Então, provavelmente será no dia 14 de abril de 2024, ok? Outras informações muito importantes aqui, deixa eu passar aqui pra baixo, são a seguinte, taxa de inscrição R$ 125,00, podendo ser paga a taxa de inscrição até o dia 9 de janeiro de 2024. Então, por favor, deixe anotada aí na sua agenda, tá bom? Até o dia 9 de janeiro de 2024 pra você poder pagar aí o seu boleto. A banca organizadora, né, que está promovendo esse concurso do Inmetro é a banca IDECAM. Então, toda inscrição que você for fazer será diretamente no site da IDECAM, que eu estarei deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando também que você pode pedir isenção de taxa, tá, de inscrição. Como, Eduardo, os candidatos inscritos no CADÚNICO, né, que é o programa do governo federal pra quem tem baixa renda. Se você, então, é inscrito aí no CADÚNICO, você pode pedir a sua isenção também lá no site da IDECAM. Agora, presta bastante atenção. Para o cargo de analista executivo em metrologia e qualidade, vão ser ofertadas 60 vagas, mais 370 para cadastro de reserva. Salário, R$ 8.700. Requisitos, aqui é muito importante, tá? Diploma de nível superior em nível de graduação devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação, o famoso MEC. Presta bastante atenção por quê? Porque se você observar o edital, vão ter áreas de atuação que não necessita de um curso específico. Então, você pode ser graduado em qualquer área, podendo ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado. Agora, existem áreas específicas que você precisa ter aquele curso, né, aquela formação também específica, como, por exemplo, engenharia química, contabilidade, engenharia mecânica e assim por diante, tá bom? Então, é muito importante você observar todas as classificações de vagas e áreas dentro do edital para que você possa se manter aí bem informado. Também deixarei aqui embaixo o link para você ter acesso ao edital desse concurso do Inmetro, beleza? Agora, para pesquisador tecnologista, vão ser 40 vagas imediatas, mais 390 de cadastro de reserva, salário é a mesma coisa, R$ 8.700, e os requisitos de escolaridade são a mesma coisa, ok? Eu acabei de falar para vocês sobre a data de prova, que provavelmente será dia 14 de abril, que vai cair no domingo, já falei sobre a aplicação das provas também, lembrando que vai ser uma aplicação no período da manhã e também no período da tarde. Então, para analista vai ser no período da manhã, salvo engano, e para pesquisador vai ser a prova no período da tarde. Eu não observei se no edital você pode prestar para os dois cargos, tá bom? Depois eu vou dar uma olhadinha e vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo essa informação que é muito importante também. Agora, em relação à prova objetiva, são 70 questões distribuídas da seguinte maneira, tá bom? Analista executivo, como que vai cair? 30 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocinológico, 5 questões de língua estrangeira, 20 questões de conhecimento sobre o imetro e 20 questões sobre conhecimentos específicos do cargo. Então, fechando ali, as 70 questões de múltipla escolha, tá bom? Vai ser questões de múltipla escolha. E para pesquisador, vão ser 30 questões de língua portuguesa, 5 de raciocinológico, 5 de língua estrangeira, 20 de conhecimentos sobre o imetro e 20 questões sobre conhecimentos específicos do cargo. Acho que é a mesma coisa, né? Mesma distribuição de questões para os dois cargos. Lembrando também que nós teremos prova discursiva, tá? Serão compostas por uma redação de texto dissertativo a respeito de temas relacionados aos objetivos de avaliação. Então, além da prova objetiva de múltipla escolha, vocês também terão uma redação. E, por fim, vai ter também prova de títulos, avaliação de títulos aí para você que vai prestar esse concurso do imetro. Então, tem toda uma pontuação diferenciada para você que tem doutorado, mestrado, especialização, experiência profissional e assim por diante, tá bom? Então, é muito bacana esse concurso aqui. Por quê? Porque o imetro é uma autarquia e, cara, é muito respeitada, né? Assim, eu acho que o imetro é um dos poucos órgãos do Brasil que tem muita credibilidade, muito respeito em relação à instituição. E eu acredito que é uma excepcional oportunidade, principalmente para você que tem um nível superior completo em qualquer área de formação e também algumas formações específicas. Então, é muito importante você observar quais formações você tem para ver se você se enquadra dentro de alguma das vagas, tá bom? O interessante também é você dar uma observada no edital para ver a distribuição das vagas, porque vai ter uma quantidade para Brasília, vai ter uma quantidade para Brasília, para Fortaleza, para Goiás, beleza? Mas vai ter ali a distribuição de vagas também por cidades, né? Então, é muito bacana você observar o edital. Tudo está lá, né? As regras gerais estão no edital. Aqui a gente só deu uma pincelada só para você ficar mais empolgado, interessado por esse concurso, mas o seu papel como concurseiro, um concurseiro de alto nível, um concurseiro profissional, é observar todas as regras do edital que eu estarei deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok? E aproveitando que a gente está falando de comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. Você pretende prestar esse concurso do Inmetro ou não pretende prestar? Você está focado em outro concurso. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você. Tamo sempre junto. Até mais. Valeu! Tchau!